Olá, meu nome é Liliane Lopes, mestrando em Biologia Celular e Molecular Aplicada e sou membro do Laboratório de Biodiversidade Genética de Insetes, o LBGI, do Instituto de Ciências Biológicas da UPE. A seguir, irei apresentar os procedimentos da técnica de citogenética molecular, chamada hibridização em citofluorescente. A etapa da hibridização em cito, propriamente dita, é aquela em que as sondas e os cromossomos são desnaturados e hibridizados sob condições controladas. Após a hibridização, a lâmina contendo a sonda e os cromossomos passa pelas lavagens pós-hibridização, em que é eliminado o excesso de sonda, incluindo aquelas parcialmente pareadas e mais instáveis. Nesse momento, é estabelecido o nível de instringência do experimento, ou seja, o nível de exigência para que as sondas parcialmente hibridizadas permaneçam ligadas ao DNA cromossônico. O nível de instringência indica a percentagem mínima de nucleotides corretamente pareados entre a sonda e o DNA-alvo, necessária para manter a estabilidade da molécula híbrida. A rotina prática da segunda etapa da FISH, desnaturação barra hibridização de DNA, é iniciada com a preparação da mistura da sonda de hibridização. Para esta, utilizamos formamida, dextrano, solução salina 20cc e o DNA marcado por NIC Translation com a molécula marcadora biotina nas seguintes proporções. Após a preparação, a mistura da sonda de hibridização é desnaturada no termociclador a 75ºC por 10 minutos. Em seguida, imediatamente o microtubo é colocado no gelo ou em freezer a menos 20ºC por 5 minutos. Após a desnaturação, a mistura da sonda de hibridização é aplicada sobre as lâminas que serão cobertas por lamínulas. A quantidade de mistura de hibridização dependerá do tamanho da lamínula que será utilizada. Música Música As lâminas com a mistura de hibridização são incubadas a 75ºC em banho-maria por 5 minutos. Música Nessa etapa, ocorre a renaturação do DNA e a hibridização propriamente dita da sonda com os cromossomos. Música Em seguida, as lâminas são incubadas em câmera úmida a 37ºC cerca de 18 horas ou mais durante a noite, encerrando as etapas da fiche realizadas durante o primeiro dia do procedimento. Música No segundo dia do procedimento, iniciamos as lavagens pós-hibridização, removemos as lâminas e incubamos as lâminas com 2C por 5 minutos em temperatura ambiente. Música Em seguida, iniciamos a lavagem convencional com 72% de estringência. As lâminas são lavadas 2 vezes em 2C a 42ºC por 5 minutos cada rodada. Posteriormente, as lâminas são lavadas 2 vezes em solução salina 0,1C a 42ºC por 5 minutos cada rodada. Música E após isso, as lâminas são lavadas mais uma vez em 2C a 42ºC por 5 minutos. Música 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 Em seguida, as lâminas são transferidas para 2 a 60ºC em temperatura ambiente por 10 minutos. Música Após isso, as lâminas são transferidas para um frasco contendo tampão de bloqueio e lavagem por 10 minutos. Música Música Essa aula é destinada à turma da disciplina de Citogenética da Graduação de Ciências Biológicas da UPE. Bons estudos! Música 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 Música